Música Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras, apoio a ProSoja Mato Grosso. Música No decorrer do ano você vai tendo as aplicações passando em safra, safrinha né, soja, milho, algodão e o volume é muito grande né, o armazém nosso aqui é grande, mas o volume é muito, então a gente precisa entregar essas embalagens né. Por safra a gente chega de encher esse barracão e ir atrás umas duas vezes. Você tem toda uma norma assim para você ter seu depósito né, ele tem que ser com piso, tem que ser com tela em volta, tem que ser um lugar parejado, longe de dormitórios, longe de onde convive de pessoas né, tem um lugar certo de armazenar, armazena o produto de forma correta né, lava a embalagem, fura, deixa tudo arrumadinho, só que na hora de devolver não consegue mais devolver. Aqui a gente para conseguir agendamento para poder levar nossas embalagens vazias, chega de ter de seis meses a um ano de espera. Algumas propriedades até dobraram a capacidade de armazenamento na tentativa de diminuir a concentração de embalagens vazias da porteira para dentro. Mesmo assim, o investimento é considerado insuficiente diante da carência de unidades de recebimento na região. Fica amassando a embalagem, tentando amontoar junto, entendeu? Aí já entra essas embalagens agora da dessecação, aí já entra fungicida, aí já vai entrar o milho, as embalagens é tudo de 20 litros, de 5 litros, entendeu? Aí vai só acumulando, aí não cabe. O vasilhão do ano passado, esse ano que não é conseguido entregar. Em Campo Verde a região é muito grande, entendeu? Tem muitos agricultores grandes lá que jogam o agendamento tudo, já vão programando, e a gente que é um pouco menor aqui não consegue fazer esse agendamento com eles lá, porque esse ano que está lotado, né? Tem uma unidade em Rondonópolis e uma em Campo Verde. Nós dá preferência para ter Campo Verde por causa da logística, fica mais próxima a nós devido ao custo de transporte de embalagem. Se tivesse mais uma ou duas unidades de recebimento, ficaria mais fácil, porque às vezes vai que dá algum problema, você não consegue levar onde está agendado, aí você consegue menos tempo de agendamento, ficaria melhor, atenderia todo mundo melhor. O que acontece é que tem meses que tem um pico maior de devolução, então tumultua um pouco mais, principalmente nos meses de abril, maio e junho, pela cultura do algodão em si, que o aumento também das embalagens é maior, a gente tem um fluxo maior. Mas a unidade tem a capacidade para receber a demanda da região em si. O produtor já tem que se programar antecipadamente para não perder o time, né? Não pode deixar o barracão estar lotado de embalagem para poder fazer o agendamento. Eles têm que fazer anterior, desde o plantio, toda a programação da devolução das embalagens. Tem que tentar ver alguma coisa na região nossa, aqui mais perto, fazer em Jaceara 1, entendeu? Ou ampliar em Campo Verde, vamos dizer que ele descarrega 10 carretos por dia, acaba ainda ajudando, entendeu? Mas caso ao contrário, fica desse jeito, entendeu? Patrulheiro Agro A voz do campo sem fronteiras Apoio à ProSoja Mato Grosso A voz do campo sem fronteiras